O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de prisão contra Aécio Neves, mas determinou que ele seja afastado novamente do mandato de senador. Acusado de pedir 2 milhões de reais em propina ao empresário Joesley Batista, Aécio terá que passar as noites em casa e devolver o passaporte. A decisão de afastar Aécio Neves novamente do mandato de senador foi da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A votação da turma, composta por cinco ministros, estava empatada. Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes eram contrários às punições. A definição ficou para Luiz Fux. O homem público, quando exerce uma função em nome do povo, ele precisa praticar atos de grandeza. Já que ele não teve esse gesto de grandeza, nós vamos auxiliá-lo exatamente a que ele se porte tal como ele deveria se portar. Foi o ministro Barroso quem chamou a atenção para a proibição da saída de Aécio durante o período noturno. Sem nenhuma alegria, eu estou dando, mas cumprindo o meu dever, eu estou dando provimento ao agravo regimental, acrescida do recolhimento noturno como medida cautelar. A prisão foi negada pelos ministros, mas na prática Aécio não vai poder sair à noite da casa em que mora em Brasília. Ele também vai ter de entregar o passaporte e fica proibido de manter contato com todos os outros investigados na Lava Jato. A defesa do senador vai recorrer. Há provas a serem produzidas para tirar essa certeza de que houve um crime praticado pelo senador.